Música Pessoal, hoje nós vamos começar um novo método de também calcular raízes, são vários métodos que você vem observando. Hoje em específico chama-se método de Newton. Como é o método de Newton? Nós já vimos aí o método da bisseção, nós já vimos o método das cordas ou retas secantes, agora o método de Newton consiste em retas tangentes. Eu coloquei logo aqui a introdução para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Imagine que eu tenho uma função contínua no intervalo AB, nesse intervalo AB ela admita uma raiz e as suas derivadas existem, a primeira e a segunda derivadas existem nesse intervalo e é obrigado que a segunda derivada seja diferente de zero. Calcular o método de Newton, pessoal, particularmente eu acho ele o da bisseção mais simples, né? O fato é o seguinte, para você calcular uma raiz no método de Newton, você vai usar aqui esse métodozinho, ó, x índice n mais 1 é o x índice n menos o f de x índice n sobre o f' de x índice n. Então, nós vamos precisar calcular a primeira derivada, calcular a segunda derivada, para poder encontrar o valor dessas raízes. Mas, professor, por que é que é preciso calcular a segunda derivada, se aqui eu estou usando só a primeira? É porque no intervalo de A até B, como nós já fizemos muito, estou até pegando um gráfico aqui, um desses extremos, ou o A ou o B, vai ser a primeira raiz, que a gente chama de x índice zero. E como vai ser o método de escolha? É a mesma forma que nós usamos quando nós estávamos resolvendo o método das cortes. O x índice zero, pessoal, é aquele onde, se eu pegar o f de x índice zero e multiplicar pelo f2 de x índice zero, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, o que é x índice zero? É a primeira raiz. Entendeu só? Então, você vai pegar o A e vai pegar o B. Aqui, você observa o seguinte, ó, nessa gravura aqui. O f de A, você observa claramente que ele é negativo. Você observa também aqui que o f de B é positivo. Como essa parábola tem a concavidade para cima, isso quer dizer que a minha segunda derivada é positiva. Aí você vê, ó, se eu substituir o x por B, esse produto aqui vai ser positivo. Se esse produto é positivo, então o meu B aqui, nesse caso, vai ser o x índice zero. Só que do x índice zero até a raiz, esse erro aqui está enorme. Então, o que é que diz o método de Niu? Você vai pegar aqui esse pontinho e vai traçar uma reta tangente à curva nesse ponto. Traça uma reta tangente. Aí, essa reta tangente vai cortar o eixo x nesse pontinho aqui, ó. Aí, esse ponto a gente chama de x índice 1, é a próxima raiz. Só que a diferença ainda está grande. Então, o que é que você faz? Você vai trazer para cá, calcula o f de x índice 1. O f de x tem que ser zero, né? Tem que se aproximar de zero. Então, o que é que você faz? Você pega esse ponto e aí traça agora, novamente, a reta tangente. Eu traçando a reta tangente à curva nesse ponto, você vai encontrar isso aqui, ó. Aí, eu vou ter agora um outro ponto. Quem é o seu ponto? É o x índice 2. Aí, o x índice 2, leva ele para a nossa curva. Aí, você vai ter o f do x índice 2. Ainda está grande a diferença? Faça novamente uma reta tangente. Aí, você vai ter agora o x índice 3. Aí, traz para a curva. Aí, eu vou ter o f do x índice 3. Bem, a gente vai fazer isso tantas vezes quanto a questão não dá. O fato é, a questão pode pedir, pessoal, eu quero que o erro seja menor ou igual a 0,01. Não, eu quero que o erro agora seja menor ou igual a 0,001. Então, dependendo do erro, aí é até onde a gente vai aproximar essas nossas raízes. Como é que eu cheguei nessa fórmula aqui? É básico. Vou pegar apenas aqui a primeira para vocês entenderem. esse ângulo aqui, eu tenho um ângulozinho de abertura, né? Porque esse ângulo de abertura é alfa. Aí, a gente sabe que a tangente de alfa, o que é a tangente de alfa? É exatamente o valor da reta tangente nesse ponto. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é a tangente de alfa? Olha aqui esse triângulo. É a diferença x₀ menos x₁. E aqui vai ser o que? O f de x₀ e zero. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto, que é esse valorzinho aqui, é o que a gente chama do f de x índice zero. Esse valorzinho aqui. O f de b, que é b, b é x índice zero. O cateto adjacente seria esse valorzinho aqui, é o x₀ menos o x₁. Então, olha, cateto oposto, quem é o cateto oposto? É o f de x₀. Dividido pelo cateto adjacente, que é x₀ menos o x₀. Isso aqui vai ser igual ao f' de x₀. Beleza, né? Daqui você ganha o seguinte, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o x₀ menos o x₀ vai ser igual ao f de x₀, dividido pelo f' de x₀. Certinho? Vou passar para cá. Aí nós vamos ter que o menos x₀ vai ser igual a menos x₀, mais o f do x₀, dividido pelo f' de x₀. Multiplicando isso aqui por menos 1, para ficar na forma mais legal, x₀ vai ser o x₀ positivo, menos o f de x₀, sobre o f' de x₀. Então, nós fizemos esse cálculo aqui, turma, para vocês perceberem, apenas na primeira reta. Se eu fizesse na segunda reta, eu encontraria o x₀ com o x₀. Se eu fizesse na terceira reta, o x₀ com o x₀. Aí a gente usa uma recorrência. Usando uma recorrência, então a gente chega, x₀ mais 1, vai ser o x₀n, menos o f de x₀n, dividido pela derivada do f do ponto x₀n. Então, esse vai ser o método para a gente calcular pela fórmula de Newton. Tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo de aplicação. Calcule uma das raízes, uma das raízes da função. Que função é essa? Eu vou usar uma função transcendente com vocês. f de x vai ser o ln de x mais 1, mais x² menos 4. Aí eu vou usar aqui um erro, tá? Menor ou igual a 10⁻², que é 0,01. Para a gente resolver essa questão, vamos dividir aqui a minha função, né? Nós vamos considerar a função f da seguinte maneira. A minha função g vai ser igual ao ln de x mais 1 e a minha função h vai ser 4 menos x². Pô, se a gente for fazer o gráfico dessa função, como é que vai ficar? Se fosse ln de x, a gente sabe que o ln de x corta o eixo x num ponto quando o x é 1, né? O ln de 1 é 0. Como nós estamos usando aqui o x mais 1, quando o x é 0, o ln é 1. Só que isso aqui, ele só vai existir até o x igual a menos 1. Igual a menos 1. Então, você tem o gráfico, o gráfico da função ln, ó. Dessa forma. A função 4 menos x² é uma parábola, né? Nessa parábola, as raízes são menos 2 e 2. Então, você vai ter assim, ó. 2 menos 2, e aqui é 4. Então, você observa o seguinte. A minha raiz está entre o intervalo de 0 até 2. Agora, vamos pegar aqui os sinais, né? Porque de 0 até 2 está muito grande esse intervalo. Vamos aproximar para até 0,1. Então, primeiro, se eu fosse calcular o sinal do f de 0. Se o x for 0, fica fácil, ó. É o ln de 1, que é 0, mais 0, menos 4. Então, o f de 0 é negativo. Se o x for 2, ln de 3, mais 4, menos 4. Aqui dá 0. Então, ln de 3 é positivo. Então, f de 2 é positivo. Se eu for calcular o f de 1, aí vai ser o ln de 2, somado com 1, menos 4. 1 menos 4, isso aqui dá menos 3. E o ln de 2 é menor do que 2. Então, claramente, sem calculadora, já dá para a gente ver que o f de 1 vai ser negativo. Vou pegar o f de 1,5, tá? Para mim, não está perdendo muito tempo com vocês. Eu vou logo colocando aqui os sinais que eu já fiz esse cálculo com antecedência. O f de 1,5 também é menor do que 0. Então, o meu intervalo está entre 1,5 e 2. Vou trazer aqui para o f de 1,7. O f de 1,7, pessoal, ele vai ter o sinal negativo. Então, isso quer dizer que o meu intervalo está entre 1,7 e 2. Vou pegar o f de 1,8. Aí, o f de 1,8 é positivo. Eu vou concluir, então, que minha raiz está entre o intervalo 1,7 e 1,8. Agora, a viagrande pergunta qual desses dois extremos aqui? 1,7 ou 1,8? Qual desses dois extremos vai ser a minha primeira raiz? Então, eu vou ter que calcular as derivadas. Como a minha função f de x é o ln de x mais 1 mais x elevado a 2 menos 4, vamos derivar isso aqui. Isso quer dizer que o f' de x vai ser a derivada do ln de x mais 1 é 1 sobre x mais 1 mais 2x. Calcula a segunda derivada da função. Deriva 1 sobre x mais 1 vai dar menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado somado com 2. Pronto. Então, eu tenho a minha primeira derivada e tenho a minha segunda derivada. Agora, você vai ver o seguinte. 1,7 eu sei que é negativo e 1,8 eu sei que é positivo. Então, é hora de eu calcular a segunda derivada de 1,7 e a segunda derivada de 1,8. A segunda derivada de 1,7 ela vai ter um sinal positivo. Positivo. e a segunda derivada de 1,8 também tem um sinal positivo. Aí, você vai observar aqui, ó. O f de 1,7 negativo. O f de 1,7 positivo. Então, esse cara aqui, ó. Vai ter como produto um valor negativo. O f de 1,8 positivo e o f duas linhas de 1,8 positivo. positivo. Então, isso quer dizer que o meu x índice zero vai ser igual a 1,8. O x índice zero vai ser igual a 1,8. Ok? Tranquilo? Então, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer agora uma tabelinha, né? Das raízes e do erro. Minha primeira raiz vai ser 1,8. Sem erro. Por enquanto. Aí, vamos lá. Esse é o x índice zero. Então, quem vai ser o x índice 1? Olha só. É o x índice zero que eu apaguei. x índice zero menos o f do x índice zero dividido pelo f linha de x índice zero. Substituindo. O x índice 1 vai ser 1,8 menos o f de 1,8 dividido pelo f linha de 1,8. Então, o meu f meu x índice 1 estou usando seis casas decimais e pelo método truncamento, tá, pessoal? Vai ficar 1,73 18 meio assim. Usando seis casas decimais e o método truncamento. Então, aqui a minha raiz passa para 1,73 18 meio assim. Erro absoluto, tá? Faça a diferença das duas raízes e calcula o valor do módulo. Aí, se eu fizer isso aí, vai dar 0,068 135. Isso aqui não corresponde ainda com o que a questão está me dizendo, né? O erro menor é igual a 0,01. Então, eu vou ter que calcular o x índice 2. O que vai ser o x índice 2? Vai ser o x índice 1 menos o f de x índice 1 dividido pelo f' de x índice 1. Ou seja, o x índice 2 vai ser 1,73 18 65 menos o f de 1,73 18 65 dividido pelo valor de x na derivada de 1,73 18 65 Bom, usando novamente 6 casos decimais e o método truncamento, o valor dessa nossa segunda x aí vai ser 1,73 1,73 0731 Esse é o nosso x índice 2. Vamos trazer o x índice 2 para cá, ó. 1,73 0731 Se eu for calcular o valor desse erro vai dar 0,001134 Aí você observa que isso aqui é menor igual a 10 elevado a menos 2, né? Se é menor então a minha raiz vai ser exatamente esse cara Raiz da função 1,78 1,78 3,�� 1,78 3, 2, né?